Móveis Simonetti é inaugurada em Itanhém. No dia 4 de abril, foi inaugurada em Itanhém a Móveis Simonetti, que trouxe em sua inauguração super promoções durante o dia todo. A franquia é um novo modelo de negócio da Móveis Simonetti, que foi criado com a intenção de estar mais perto do consumidor, onde, através de parceiros, é possível levar às novas localidades toda a qualidade e a competência dos seus serviços. O parceiro e gerente da loja, Júnior, se diz feliz com a parceria, pois com ela é possível oferecer melhores condições de pagamento e uma grande variedade de produtos para todos os clientes. Venha e conheça os produtos e as promoções da Móveis Simonetti. A nova loja Móveis Simonetti está localizada na Avenida Maria Moreira Lisboa, no coração de Itanhém.